Fala família, Luiz do Cunara, e agora que já somos 100 mil inscritos aqui nesse canal, não deixe de se inscrever e também acionar o sininho de notificações pra também fazer parte dessa família e chegar a 200 mil inscritos aqui no canal, pessoal. Fala família, Luiz do Cunara É muito importante a gente entender o que pode estar gerando esse comportamento na cabecinha deles, que pode estar relacionado num jeito bem caloroso deles dizerem que estavam com saudade, que estavam sentindo nossa falta, também a ansiedade de separação, que é uma coisa não tão legal, e muitas outras coisas também. Mas é muito importante que a gente consiga colocar em prática ações que possam melhorar esse comportamento pra que a gente não tenha tanta dor de cabeça assim quando a gente chega em casa. Mas não é todo mundo que gosta desse tipo de recepção quando chega em casa, principalmente as visitas, e é muito legal que a gente possa mostrar isso pros nossos cães e melhorar um pouquinho mais a relação com eles. Com o estilo de vida que nós, humanos, estamos adotando cada vez mais, de passar muito tempo fora de casa, os nossos cães um pouco mais restritos na casinha deles também, isso faz com que toda vez que a gente chega em casa, seja uma explosão de energia, uma explosão de ansiedade, o que não é muito legal, porque a gente está trabalhando muito o lado negativo dos comportamentos dos nossos animais. Pra isso, pessoal, é muito importante que, antes de tudo, a gente pense em ter muito enriquecimento ambiental e bem-estar dentro das nossas casas, pra que eles possam passar um bom tempo sozinhos, se eles precisarem, em paz, bem tranquilinhos. E assim, o momento da chegada, quando nós, humanos, chegamos em casa, é algo muito normal, muito tranquilo. Eles vão ficar muito felizes sim, e é isso que a gente espera, né? Porque quando a gente tem um cachorrinho em casa, ou qualquer outro tipo de animal, quando a gente volta, a gente quer ver essa animação, mas sem que seja nocivo pra cabecinha deles. Outro ponto importantíssimo, pessoal, saber se a rotina deles está sendo suprida com muito exercício, muita disciplina e muito afeto. Sem isso, eles não vão saber muito bem se posicionar e se direcionar e se comportar dentro de casa. Por quê? Eles precisam sim de uma taxa diária de exercícios, precisam sim de uma taxa diária de disciplina e uma taxa diária de afeto. Tudo muito bem equilibrado. Quando uma dessas coisas sai do equilíbrio, muitos problemas comportamentais podem aparecer. E a ansiedade de separação é uma delas. Bom, mas agora que a gente já sabe que todo esse processo dos nossos cães querendo pular na gente pode ser muito natural, ou que pode ser um probleminha comportamental, a gente precisa pensar em como reduzir isso, se for a sua escolha. Então, sabendo que ele já tem um enriquecimento ambiental na casinha dele, que ele não vai passar muito tempo em ósseo, que ele vai ter doses diárias de disciplina, exercício e afeto, e que também a gente pode trabalhar nessa ideia de ele gostar muito de pular na gente e direcionar para as coisas legais, é muito importante que a gente possa mostrar que sobre comandos, ou sobre alguns comandos, eles não devem fazer aquilo. E para isso, eu já aconselho logo de cara que vocês olhem aqui nesse cardzinho que vai ter uma seleção de comandos que é muito importante para essa chegada em casa. E é muito importante que o seu cachorro já conheça o comando senta, o comando fica, o comando no lugar, que vai ajudar muito nessa chegada em casa. E você vai ter uma autonomia muito melhor para poder controlar e direcionar ele na sua casa quando uma visita chegar também. Outro ponto muito importante é utilizar a guia e fazer um treino toda vez que chegar uma visita nova na sua casa. Eu sei, pessoal, às vezes pode ser um pouco maçante, mas é muito importante para a educação animal que você consiga repetir isso várias e várias vezes, com oportunidades reais, não só sendo um treino com você ou com alguém da sua família que já mora no apartamento, que já mora na casa. É importante que quando chegue pessoas de fora, você possa fazer o treino, que é muito simples, deixar a guiazinha com o seu cachorro, toda vez que ele tenta pular, você tira de perto, manda para o lugarzinho dele, senta e fica e tudo bem, tudo corre muito normal. Dessa maneira, o seu cachorro vai começar a perceber que é muito melhor ele esperar no cantinho dele que a visita vai chegar e dar o carinho lá onde ele estava, do que ficar tentando buscar essa atenção a todo custo. Então, podendo trabalhar essa ideia dos comandos básicos para deixar os nossos cães um pouco mais educados e conseguir direcionar ele melhor, toda vez que a visita chegar, a gente consegue direcionar ele até lá e ele sabe que se ele espera bonitinho no lugar dele, a visita vai até ele ou até mesmo nós mesmos vamos até eles e as coisas boas acontecem lá. Ele não precisa vir buscar desesperadamente aquela atenção, fazendo com que extrair roupa pode arranhar a gente, pode acabar machucando uma criança, então é muito importante que ele tenha esse direcionamento e que fique uma coisa muito melhor no dia a dia dele. Então lembre-se, pessoal, é muito importante a gente analisar se todos os comportamentos e todas as necessidades diárias dos nossos cães estão sendo cumpridos. Disciplina, exercício, afeto, brincadeiras, os passeios, tudo isso é muito importante para que a gente diminua a ansiedade de separação e que deixe a vida dos nossos cães um pouco melhor. E assim, quando a gente chega em casa ou até mesmo quando as visitas chegam em casa, eles vão ter uma noção melhor do que tudo aquilo lá é muito normal. Não é algo, ó, meu Deus, meu dono chegou em casa, eu preciso subir na cabeça dele. Lembrar também que muitos cães gostam de vir e abraçar a gente, fazer um carinho um pouco mais pesado, e aí é só uma questão da gente conseguir direcionar isso daí para o momento correto, não associando esse tipo de carinho um pouco mais pesado no momento da nossa chegada. Quando a gente chega a uma coisa muito mais tranquila, depois a gente pode fazer um carinho um pouco mais pesadão com eles mesmos. Eles vão adorar. E treinar cada vez mais, toda vez que uma situação igual a essa possa acontecer. Levar o seu cachorrinho até a marca, usando o comando no seu lugar, usar o comando senta e o fica, tudo vai ficar muito mais tranquilo. Certo? E é isso aí, pessoal. Espero que essa dica possa ajudar bastante vocês aí de casa. Eu vi que é uma dúvida recorrente aqui no canal. E não deixe de se inscrever aqui no canal e também acionar o sininho de notificações para ficar por aí todo o conteúdo que eu posto para vocês. E vamos chegar a 200 mil inscritos nessa família. Não deixe de me acompanhar pelo Instagram, onde eu gosto de postar várias dicasinhas exclusivas. Tenho material exclusivo para vocês por lá. O Facebook também. Avalie esse vídeo que é muito importante para o crescimento do canal também. E deixe nos comentários o que vocês acharam. E é isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau. Tchau.